é isso aí pessoal do canal viajando na natureza bem-vindo todos que entraram no canal é hoje eu vim aqui no supermercado aqui intermarchê perto de onde eu moro aqui em Portugal e estamos aí juntos viu fique firme aí no meu canal não saia você vai viajar comigo aqui Portugal é a minha vida cotidiana aqui também então você que não me conhece eu sou Isaías você que não é inscrito no meu canal se inscreva aí para ajudar e deixa o seu like vamos lá vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que eu já comprei agora de manhã eu tô aqui estacionamento supermercado é ali eu já comprei para vocês aqui as coisas comprei ovos queijo ralado fiz umas com os morangos já alguma coisa aqui já para o dia de hoje vamos lá comigo é isso aí pessoal vocês viram algum vídeo aí do jovem Lucas né nós vamos deixar para colocar mais alguma coisa quando ele se recuperar totalmente e eu creio que ele vai se recuperar e quem não me conhecendo estamos aqui em Portugal há dois anos mas essa ré aqui vamos lá nós estamos aqui há dois anos aqui em Portugal eu já consegui a minha autorização de residência aqui também e o inverno para quem não sabe dura sete meses aqui em Portugal e agora estamos na primavera ainda não tá verão sol é muito quente e chega 40 grau bem rapidinho e a diferença que a noite é escurecer aqui demora mais lá para as oito e meia às nove horas é que já começa a escurecer até oito da noite e ainda tem sol e agora na primavera muita tranquilidade aqui em Portugal em termos de segurança qualidade de vida Portugal em termos de segurança e Portugal é a beleza e continue aí filme forte nosso canal e nos ajudando nós somos lá do Ceará quem não conhece somos lá do estado do Ceará o estado está bem quente né a parte do Nordeste mas também muito bonito nosso estado lá no Brasil e às vezes só bate uma saudade grande viu só quem tá aqui é que sabe disso às vezes dá vontade né de ir embora mas depois passa depois passa porque a gente tem que procurar o melhor tentar aguentar até onde der mesmo aqui tá dando tudo certo pra nós né graças a Deus muita oração Deus tem abençoado Deus tem abençoado vou estacionar ali atrás hoje é um sábado aqui então canto né vou estacionar bem ali porque tá tudo lotado e aqui pessoal muitos carros meio da rua viu não tem esse negócio de 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 botar em garagem não BMW aqui perto de mim Mercedes aqui é carro quase todos tem né mas se você procurar um país pra morar você que é brasileiro é Portugal mesmo porque é um país da Europa né e um país também com a língua parecida com a nossa mais fácil idioma pra você que vai e quer ir pra outro país esse é o lugar então é isso pessoal é só um resumo pra você que não me conhece você vai né acompanhar a partir de agora você que entrou no canal Nossa Vida aqui em Portugal compartilhe os nossos vídeos vai nos ajudar bastante né e não esqueça de deixar o like e muito obrigado você que assistiu esse vídeo né quem me conhece eu estou me apresentando né mas pessoal boa salve pra vocês vamos continuar junto né em oração junto aí e unidos para vermos a recuperação do jovem Lucas estamos torcendo por ele pra dar tudo certo eu sei que não é fácil pra ele mas muitas pessoas estão ajudando né fazendo a sua parte seja compartilhando os vídeos dele seja fazendo o vídeo dele porque isso divulga e outras pessoas que tem condições financeiras vão ajudar os que não tem ficam orando os que estão longe ficam ajudando orando também e de alguma maneira você está ajudando o jovem Lucas tem um ditado que diz né lá no Brasil a união faz a força então boa sorte fiquem com Deus